Olá meus amores, bem-vindo ao meu canal e nessa aulinha de hoje eu vou fazer uma guirlanda de gatinho em homenagem o tigrão, esse gatinho lindo aqui do lado. Então o tigrão ele tem 23 aninhos e ele mora em São Paulo, bebedouro e sabia que o tigrão tem até um face? E vou ver se no final eu consigo deixar o face para que vocês visitem o tigrão Então vamos para a aula? Hoje nós vamos fazer essa guirlanda aqui da página 6, pintei ela todinha de branco, tudo, tudo, tudo e aqui ó, o nariz e dentro da orelha eu pintei com rosê, na asinha eu peguei o palha, misturei com azul e pintei uma de mão só bem aguadinha aqui na asinha, o bico de orange, a placa de palha, a casinha eu pintei, a casinha eu vaze, eu pintei de cerâmica uma de mão só e pintei aqui ó, a parte de baixo da casinha de cerúleo, a florzinha uma eu pintei de rosê, a outra eu pintei, eu diluí um pouquinho violeta com branco para ficar bem clareio. Aí o corpo da casa eu pintei com cru, telhado com cardinal e esse buraquinho aqui eu pintei com breu e aqui o cabinho da casinha eu pintei com craft bem aguadinho, então esses são os pincéis que nós vamos usar, pincelzinho número 8, número 10, número 12, talvez uns cotonetes eu já risquei, agora eu vou dar uma apagadinha porque eu vou chanfrar, vou chanfrar a sombra ó, dou uma limpadinha, tiro o pozinho para que não fique o farelinho da borracha então aqui ó, tenho a tinta ambar, eu vou botar uma gotinha da tinta castanho, vou misturar bem para chanfrar toda a sombra do corpinho ó, lembrando que a sombra é tudo que está por trás aqui eu estou dando uma de mão, mas eu vou dar duas de mão em toda a sombra debaixo da cabecinha aqui também ainda é por debaixo da cabecinha aqui a divisão das patinhas ó, tudo por trás o que fica pela frente, fica luz com o branco mesmo debaixo da coxinha, na cola ó, aqui ó, por trás da orelha, passando por cima do rosinha aqui ó, na parte de baixo para dar um acabamento mais uma de mãozinha aqui na coxa ó, vou passar aqui ó, na cabecinha também aqui em volta da cabecinha se não se preocupa com as manchinhas do chanfrado depois nós vamos fazer uma esponjadinha agora aqui ó, por debaixo do passarinho porque o passarinho está por cima das costinhas agora eu vou secar tudo agora eu vou pegar tinta ouro um pouquinho da minha misturinha ó, eu vou botar aqui na tinta ouro para não ficar tão amarelo misturo bem aí eu vou tapar o passarinho aqui com a fita crepe porque eu não quero pintar ele eu quero que ele seja branquinho ó, vou espalhar a tinta aqui a minha esponja marinha já está umedecida na água dou umas batidinhas nela e agora eu vou fazer um esponjadinho nele todo pra ele ficar amariladinho porque o tigrão ele é um gato amarelo ó, agora eu vou secar e agora que eu vou acentuar a sombra com a mesma misturinha ali do ambar com uma gotinha de castanho primeiro eu defino toda a sombra depois do esponjado e eu acentuo agora você vai poder ver que ele vai ficar bem lindão e a sombra vai ficar mais aparente então eu repito tudo de novo onde eu fiz a sombra ó, o cotonete eu uso pra tirar mantinhas né aqui ó, por trás da orelhinha aqui por trás da mãozinha do bracinho dele gato tem braço? não tem mas a gente diz né é tudo artístico aí eu vou secar porque já não tá dando mais pra botar a mão em cima agora eu vou passar aqui ó por debaixo da cabecinha vou repetir todas as sombras que eu fiz por primeiro e aí 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 eu vou pegar o craft e também vou fazer a sombra no passarinho já vou colocar umas gotinhas de ferrugem pra gente já fazer a sombra da dentro da orelhinha e dentro do nariz e pra chanfrar a asinha do passarinho eu botei mais umas gotinhas do meu azul cerúlio na própria tinta que eu pintei o fundo ó o craft e chanfra o corpo só a parte assim de baixo porque é só a sombra que eu quero daí em cima vai ficar luz, fica branquinho agora eu vou fazer somente a sombra da asa também eu faço uma de mão, eu seco, daí eu já dou a segunda e aqui atrás também vai ó e aí e aí e aí e aí e aí agora eu vou pegar a mesma tinta que eu usei pra chanfra a sombra do gatinho e vou dar uma envelhecida por cima desse azul olha como fica bonito o cotonetezinho pra limpar o finalzinho agora eu peguei um pincelzinho bem pequenininho número 8 e vou fazer a sombra dentro da orelhinha e no narizinho precisa só um pouquinho de tinta na pontinha ó o primeiro lado se sair um pouquinho a tinta pra fora também secar a aguinha com cotonete ó dentro da orelhinha também só a sombra agora o pincelzinho de filhete eu vou fazer todas as estampinhas do corpo agora começo da pontinha faço dois contorninhos e pinto no meio esse tigrão tá ficando uma lindeza famosinho esse tigrão e aí e aí e aí e aí e aí e aí sobre o esponjadinho você dá pode dar até duas de mãos de esponjadinho conforme você quiser tá ali com a esponja marinha o meu tigrão ficou bem clarinho porque se você olhar na foto dele ele é bem clarinho ai como sempre o tigrão tá sempre dormindo mas também gente tem 22 anos esse meu amiguinho e aí e aí e aí e aí branco preto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou fazer toda a parte da feição dele, da boquinha e do fuço. Ele dormindo. Só vou fazer com goleadura o pinguinho do olhinho também. Um pouquinho maior para aparecer. Aí eu pego a mesma tinta que eu usei para fazer estampa do tigrão. Eu vou fazer uns pozinhos aqui na asa, olha que fofinho. Já o brilhinho no olho, agora vou secar tudo. A maquiagenzinha é blush, tá gente? Olha, eu sempre aplico e tiro o pozinho por cima. Já aproveito e faço o brilhinho. Coisa mais bonita, meu tigrão. Castanho. Agora vem o bigodinho e a sobrancelha. Aqui eu estou fazendo a mão livre, mas você pode riscar com o lápis para depois fazer. Olha como está ficando lindo. Agora eu vou pegar o castanho e vou chanfrar ao redor do aro que eu pintei com craft. Eu vou chanfrar duas vezes. Eu peguei o pincel número 12. Aqui eu sujei com o dedo. E como coitonete dizim é importante. E como coitonete dizim é importante. Você está vendo como o primeiro chanfrado, como ele fica manchadinho? Por isso que eu gosto de dar sempre dois de mão. Então aqui eu já chanfrei com a tinta ouro. E agora eu vou fazer um xadrez. Com o mesmo tom que eu chanfrei a asa do passarinho. Vou começar aqui pelo centro. Estou usando um pincelzinho chato. Vocês estão notando que eu com a minha tremedeira, como eu consigo fazer. E tem muita gente que diz, é muito difícil, não dou conta. É só uma técnica, é praticar. Tirei o centro. Eu sempre digo que o xadrez tem que fazer sentido. O sentido que eu digo é que quando as duas faixas se juntam, ela forma um quadradinho lá no meio. Agora eu seco. Bota a tinta no pincel e tiro. Bota e tiro, bota e tiro. Então eu vou pintar, acentuar os quadradinhos. Cinco. agora eu pego a tinta ouro pincel liner e vou fazer umas listras finas bem no meio agora eu peguei o castanho e vou dar só uma envelhecida aqui em cima para depois só fazer as letrinhas você viu que eu chanfrei antes com ouro, agora com o castanho para dar uma envelhecida pincel 00, tinta preta e um boleador agora eu vou desenhar as letrinhas essa minha plaquinha é a laser então para mim a letrinha aparece bastante para quem vai fazer a plaquinha cortada na maçanaria tem que transferir o risco com papel vegetal poxa gente, a aulinha completinha, isso é um presentão semana que vem eu vou fazer só a arte final do próximo gatinho lindo que eu vou fazer eu vou parar de falar porque senão daqui a pouco as minhas letrinhas ficam tudo borradinho você tem que se concentrar, não pode nem respirar ae você tem que se concentrar menos ae você tem que ser mais fria que se concentrar mais fria que você usou aqui na maçanagem eu vou deixar o seu corpo ae você tem que ser assim eu vou deixar o meu corpo e você tem que sair Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto